Volta com o mar amarecer, com mais um contínuo te esperando Estou a ponto de enlouquecer, pra você voltar estou reçando Você é a volta que estou ali, pra me pegar de corpinha Com você, estou sempre aqui, pra te esperar em passar e seguir Agora que você está, vem e vai lutar, estou esperando por você Você é a volta que estou ali, para você voltar Agora que você está, sempre vai lembrar Estou esperando por você Deixa eu voltar, vai poder comprovar Amor igual, meu jamais vai ter Mas você está, sempre vai lembrar Estou esperando por você Deixa eu voltar, vai poder comprovar Amor igual, meu jamais vai ter 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 Amor igual, meu jamais vai ter